Oi, meus amores! E aí, tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser resenha de uma sequência de livros que eu não tinha trazido no meu canal e que agora eu vou trazer, tá, gente? Então vamos começar esse vídeo. Mas antes disso, passa a vinheta! Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena. Oi! Sejam muito bem-vindos no meu canal. O vídeo de hoje eu vou estar trazendo a resenha da sequência dos vilões da Disney. Eu tinha trazido no meu canal vários da sequência dos vilões da Disney, mas eu não tinha trazido desse livro em questão. Mas antes disso, eu vou estar dizendo uma pequena coisinha. Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele like, de se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo e de ativar o sininho, tá, gente? Ah, e detalhe, usa meu link da Amazon que tá aqui na descrição do vídeo. Não tem nenhum custo adicional na hora da sua compra. Porém, a Amazon vai estar me dando uma pequena comissão e assim eu vou poder estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek, relacionado à literatura e livros no geral. Gente, e curta e segue bastante, porque eu tenho a meta de chegar até mil seguidores. Então, vamos começar esse vídeo, porque eu quero realmente que vocês me dêem esse feedback, digam o que vocês estão achando e vamos começar esse vídeo, ok? Gente, aqui você vai estar contando a história das irmãs esquisitas, tá? Já vou dizendo logo, pode soltar um spoiler aqui, porque infelizmente, como a história das irmãs esquisitas tem relação com todas as histórias dos vilões da Disney, não tem como você não, eu não soltar nenhum spoiler sequer pra dizer um pouco da resenha desse livro. Se você não quer spoiler, então não vejam, gente, sei lá, fica a critério de vocês. Mas aqui vai estar contando a história das três irmãs esquisitas, que são as primas da Branca de Neve. Gente, aqui você vai ver as irmãs esquisitas no meio de todo o contexto da história, todo, literalmente todo, porque elas são as verdadeiras vilões da história, de todos os vilões da Disney. Porque tudo que aconteceu foi porque elas inventaram, sabe? Foi porque elas começaram a maquinar pra que ocorresse todos os acontecimentos das histórias anteriores, tá, gente? Então aqui você vai ver muito esse desenrolar das irmãs esquisitas, elas dando o jeitinho dela em toda a história. Elas sempre vão aparecer nas histórias anteriores. Por quê? Porque elas são as verdadeiras vilões, entende, gente? E aqui vai ver o que a história vai se desenrolar no primeiro fato que vai ocorrer, gente. Na história anterior da Malévola, vai estar contando que a Circe, que é, no caso, uma das noivas da fera, é, gente, é um pouco complicado. Ela, no caso, foi a bruxa que enfeitiçou a fera e era a noiva dele, tá? E aí a Circe não é a irmã das irmãs esquisitas, porque as irmãs esquisitas são as trigêmeas, mas elas meio que fizeram um feitiço, gente, e meio que fez esse feitiço e nesse feitiço fez com que a Circe nascesse delas. Então, a Circe é a filha das irmãs esquisitas. É, gente. E aí você vai ver o desenrolar dessa história, porque as irmãs esquisitas são muito obcecadas pela Circe, literalmente, e vai ver todo o contexto que vai envolver isso, porque a Circe, querendo ou não, vai começar a se aproximar da prima dela, que é a Branca de Neve, e a Branca de Neve vai estar mais ou menos na casa dos 40 aí nessa história. E a Circe e a Branca de Neve vai tentar fazer de tudo pra evitar que as irmãs esquisitas continuem fazendo toda aquela destruição em massa com todos os vilões. Nesse decorrer também, as irmãs esquisitas estão trancadas e estão trancadas no mundo dos sonhos. E aí a Griselda, que é a Rainha Má, que virou, nas histórias anteriores, da história da Branca de Neve mesmo, da história da Rainha Má, a Rainha Má, ela meio que foi enfeitiçada pelas irmãs esquisitas. E aí as irmãs esquisitas meio que colocou ela no espelho, que anteriormente era a Rainha Má que falava, espelho, espelho meu. E aí ela colocou no espelho e faz a Branca de Neve ter esse contato com a mãe, que antigamente amava muito ela, mas mudou por causa de todos os enrolados, as irmãs esquisitas. Então, a Griselda meio que pede ajuda às irmãs esquisitas. Por quê? A Griselda, ela ficou no espelho, foi trancada a alma dela no espelho, e aí as irmãs esquisitas deixaram o espelho pra Branca de Neve. E nesse contexto, a Branca de Neve começou a criar uma relação com a mãe. Relação essa, que no caso é a Rainha Má, relação essa que elas tinham quando era criança, mas que foi mudado durante aquela história, o período da história que a Branca de Neve encontra o príncipe, se casa, come maçã, enfim, gente, que todo mundo conhece a história. E aí, nesse contexto, a Griselda fica com ciúme e pede ajuda às irmãs esquisitas. Mas as irmãs esquisitas meio que tentam ajudar, mas sempre quer alguma coisa por trás, gente. Elas são as verdadeiras vilões da história, literalmente. Só que nesse contexto, a Circe e a Branca de Neve, que tá lá por volta dos 40, aí você vai ver toda a história dela da Branca de Neve na casa dos 40, com família, filhos, com as filhas, enfim, gente, uma história. E aí a Branca de Neve e a Circe, que se uniram, se aproximaram, e são parentes, né, porque são primas, elas meio que começam a fazer, armar planos pra evitar que as irmãs esquisitas façam todo mal. Só que as irmãs esquisitas estão fazendo tudo isso porque tem um plot twist no final, que eu não posso dizer, gente, que aí eu vou estar contando praticamente o livro inteiro. Mas tem um plot twist que vai fazer com que as irmãs esquisitas estão fazendo tudo isso por causa de um motivo. E, gente, você vai ver toda a história que vai estar contando o espetáculo das histórias anteriores, tá? Das histórias anteriores dos vilões que as irmãs esquisitas entraram na história e vai estar contando a história delas, do porquê dela com a Circe. vai estar contando diversas histórias. Por isso que as histórias dos vilões da Disney têm uma sequência, tá, gente? Então, é necessário vocês lerem essa sequência pra poderem entender melhor o livro. Agora, gente, eu vou dizer a minha opinião. A minha opinião, gente, eu gostei, eu entendi porque as irmãs esquisitas fazem tudo isso, mas não me apaixonei. Tem outras histórias que eu amei bem mais. a história, por exemplo, de Malévola pra mim foi a melhor. A história da Fera porque eu já tenho aquele, já tenho aquele, aquele sentimentalismo, né? Desde criança eu sempre gostei da história da Bela e a Fera, sempre foi a minha favorita. Mas, a melhor pra mim foi Malévola. Porém, as histórias das irmãs esquisitas também é muito bom. Pra vocês entenderem todo o plot twist até o final, tipo, fechar o arco, esse livro vai contar isso, entendeu? Também nesse meio termo você vai conhecer a Babá e a Fada Madrinha da Cinderela e você vai entender meio a história das duas e a história que elas têm relação com as irmãs esquisitas. Gente, aqui é tiro, porrada e bombo o tempo todo. Sempre tem uma confusão. Porém, não me surpreendeu tanto como eu esperava porque como elas eram as vilões, elas são as verdadeiras vilões, eu esperava mais. Só que aí eu percebi que elas são bem doidinhas, literalmente, gente. Mas isso também teve um porquê que você vai entender em Malévola. Mas enfim, gente, essa é a história e eu acho que vocês vão gostar, tá, gente? Esse foi a resenha que eu tenho que dizer e que eu acho que vocês vão gostar porque a história, pra fechar o arco realmente das histórias dos vilões da Disney, você tem que ler. Esse aqui é o livro maior e detalhe, gente, ele sempre vem com ilustração, diferente dos outros, ele sempre vem com ilustração, ó, a Branca de Neve. Ele sempre vem com ilustração. Esse é o único dos livros que tem ilustração, então é por isso que vocês devem ler. Então, gente, por que vocês também devem ler por causa das ilustrações? Porque as ilustrações também vão estar contando um pouco da história do livro, da história das irmãs esquisitas, tá, gente? Você vai entender o porquê. Até a capa tem um motivo, gente. Então, toda a história, todo o contexto tem um motivo, porque a história das irmãs esquisitas literalmente fecha o arco da história. Então, vocês vão ver muito, muito sobre isso, vão entender o porquê delas fazendo isso, vão entender o que elas estão fazendo, vão entender o plot twist no final, vai ter confusão o tempo todo. Aqui é drama e confusão o tempo todo, gente. É uma história envolvente, é uma história muito legal, dá pra você ler rápido, eu li bem rápido também, porém, eu não me surpreendi, eu esperava mais. Por isso que eu não dei cinco estrelas como na maioria dos outros que eu dei, mas eu dei uns quatro estrelas, tá, gente? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Eu vou estar trazendo mais resenhas, mais coisas. Então é isso, gente, um grande beijo e bye! Tchau, tchau, tchau!